A abordagem foi feita por três policiais armados no aeroporto London City, no centro de Londres. Eu fiquei com medo, porque eles estavam com as armas. Eu nunca passei por essa situação de polícia estar com aquele tipo de arma próxima de mim. Acompanhada do marido, que é inglês, e dos dois filhos pequenos, a brasileira tenta entender o que está acontecendo. A empresária goiana, de 36 anos, mora há 15 anos na Inglaterra. Estava a caminho de um casamento na Itália, quando foi confundida com outra brasileira, considerada foragida da justiça inglesa. Eles se aproximaram, me dando voz de prisão, e explicaram que eles estavam convencidos que eu era aquela pessoa que foi presa em 2022. Essa pessoa que foi presa estava dirigindo embriagada. Naquele momento eu falei que era impossível aquilo, porque eu não dirijo, eu nunca tive carteira, eu não sei dirigir. Os policiais apresentaram a foto da foragida, que sequer era parecida com a Aline. Ela está sendo encarada por transporte de bebida, e ela não tem licença de transporte. Para piorar, nem o nome das duas mulheres era igual. Depois que eu falava que meu nome era Aline Fernandes Dutra, eles esconderam o papel que eles estavam segurando, com os dados da pessoa que foi presa, com o nome escrito diferente, primeiro nome, com dois N's, o meu é com dois L's, e somente com o Fernandes, o meu nome completo é Fernandes Dutra, né? E eles não quiseram mostrar essas informações para a gente. Depois de alguns minutos de discussão no aeroporto, a brasileira foi levada para uma delegacia de Londres. Foi feita a coleta das digitais, que confirmaram que a Aline não era a mulher foragida da justiça. Mesmo assim, ela ficou presa e só foi liberada depois de 30 horas. Uma situação muito humilhante, muito humilhante. Você se sente impotente de todas as formas. Eu me senti violentada, assim. Eles foram muito cruéis. Eu acho que essa é a palavra certa. Eles não tinham necessidade de me algemar, de usar força. Um policial pisou no meu pé, me machucou, meu braço ficou machucado, muito inchado. Ainda tem marcas aqui no braço. Então, não tem palavras que cabem para descrever a sensação horrível que foi. A Aline conta que perdeu o casamento, inclusive as reservas de carro e do hotel. Ficou com hematomas nos braços e nos pés, já que foi algemada pelos policiais e levada para a delegacia de Camburão. Também precisa andar com um documento na bolsa para provar que não é procurada pela justiça. Ela agora pretende processar a polícia inglesa. É mais um caso de injustiça contra um brasileiro aqui. Então, eu quero, eu pretendo ir bem longe com essa história, até que a justiça, até que eu sinta que a justiça foi realmente feita, né? Então, eu quero, eu quero, eu quero.